Eu sou o time do São Luís tentando chegar com o Ariel e... Salve, rapaziada, mano. Bá, botei o joguinho aí, tem condições, mano. Eu não sou obrigado a sofrer sozinho. Vamos sofrer junto. Mano, nós estamos tomando pressão do São Luís, mano. Meu Deus do céu, eu vou dizer pra ti, mano. Diz pra mim que é estratégia. É estratégia. O Grêmio botou Everton Cortez, David Brás, Vitor Ferraz. É estratégia, mano. Tu não tá entendendo? É pra ver se alguém olha eles e queira comprar. É, só pode ser isso, mano. O Grêmio não tá querendo dar oportunidade pra esses bichos novos. Esse Everton chora de ruim. Esse que veio lá dos Bambi. Vapeta. É muito ruim. Eu tenho que dar o parabéns pro cara que me trocou o Luciano por ele. Meu Deus, o cara tem que ser muito louco, mano. Bah, estive o onda, né? Não pode ser verdade. Digo mais pra ti. Esse Vitor Ferraz aí, mano. Mano, tu pensa comigo. Ele já é reserva do Wanderson, do Pia. Aí agora chegou o Rafinha. O Wanderson vai ser reserva do Rafinha. Tu acha que o Vitor Ferraz vai ser o quê? Vai ser vendido, emprestado, doado. Tu acha que ele vai correr? Tu acha que ele vai cruzar a nega na área? Tu acha que ele vai chegar lá em cima e vai tentar alguma coisa? É óbvio que ele vai ficar caminhando. Por isso que ele chega lá na frente e volta a bola pra trás. Ele sabe que vai na venda, mano. Aí bota o cara. Por que não botaram o outro? Dá oportunidade pra outro. Se a gente sabe que dali não vai sair nada. Mano, eu tô apavorado, mano. Eu fico desesperado quando eu vejo esse Grêmio. E aí eu te pergunto, cadê a descontratação? A galera sonhando com o Rafael Carioca e o seguinte... Ó o Breno. É, tu tomou aquelas coisinhas no meio do colho. Eu tô meio assim curtido, hein. Mas vou te perdoar um pouco ainda porque o seguinte... A gente sabe que tu vai dar umas osciladas. Aí foi boa. Mas, ô meu, o seguinte... Tu já pensou? Aí me vem com o Thiago Santos, mano. Meu Deus, de onde é que tiraram esse cara aí, meu? Não, ideia de quem? O cara já era fraco quando os Peppa venderam ele, mano. E aí o Grêmio vai lá comprar, mano. Eu sei que o Grêmio precisa ali de um marcador, um cinco marcador e pá, firme. Mas vai esse cara aí sem... Não, hein. Fiquei com o pé atrás agora, gurizada. Tá feia coisa pra nós, mano. Ah, vou dizer pra ti, nós temos muito o que melhorar. É o seguinte, tem um Grenal chegando aí. Por mais que a gente saiba... Bora, Gatica, galera! Eu sei que tu treme! Nós vamos ter que jogar a bola. Vamos ter que melhorar, porque tá feia coisa.